Falando em estreias, tem uma hoje acontecendo na Netflix, Paulinha, comenta com a gente agora, Girlbox, que é inspirada na vida... Girlboss, melhor dizendo, que é inspirada na vida da Sofia Amoruso, uma, digamos, self-made woman ou seria uma tailor-made woman? Porque é o mundo da moda, que é o foco da série, né, Paulinha? É, o legal dessa história é que é baseada num livro best-seller, que é exatamente Girlboss, dessa menina, que é a Sofia Amoruso, uma menina que começou vendendo meio roupa no eBay, sabe, comprando em brechó e revendendo na internet, aí ela tem um mau passo, assim, pra depois explodir. Ela foi a criadora de uma das redes de fast fashion da internet mais famosas no mundo, que é a Nasty Girl. Então, a gente vai acompanhar a ascensão aí dessa menina. O interessante dessa série é que ela também, Edgar, é produzida pela atriz Charlize Theron. E a Charlize falou que se interessou por esse projeto exatamente por mostrar que você nem sempre tem que acertar. Que você pode errar, se dar mal, mas depois você pode se dar bem. E o que eu também acho engraçado, Ed, é que no final do ano passado, aí na vida real, a gente ficou sabendo que a Nasty Girl pediu falência. Então, eu acredito que, por exemplo, a segunda temporada já está garantida para Girlboss, né? Teremos agora esses primeiros episódios, três episódios de meia hora, disponibilizados daquele jeito da Netflix, pra você fazer o seu binge watch, a maratona no feriado. Só que depois a gente vai ter a continuação dessa história. Depois da menina construir um império, em 2016, declarou falência. O que será que deu errado, Edgar? Eu acredito que já pode assistir Girlboss, que a próxima temporada, pelo menos, já está garantida. Trazendo depois a decadência do império, né, Siguel? Mas eu achei muito legal o trailer, pra quem gosta de moda. A menina normalmente gosta de ver os visuais de moda. Tem muito humor, episódios curtos. É um tipo de série legal pra você assistir, porque é leve, é rapidinho, meia hora, acabou. Você pode continuar fazendo a maratona ou intercalar com outras coisas. E a Britt Robertson, que é a atriz, parece estar muito bem no papel da Sofia Amoruso. Então, acho que vai trazer aí, é, girl power, sabe, Ed? As meninas tentando se dar bem, se dão bem algumas vezes. Algumas vezes não, mas e daí? Levanta a sacó de apoio e dá a volta por cima, sabe? Não, e o que eu li também, Paulinha, é que tem um viés ativista aí, né? Porque, segundo a produção, o erro dentro do cenário do universo masculino é mais tolerável na sociedade. Principalmente o erro nos negócios, né, digamos assim. Ah, ele errou, tudo bem. Agora, pra mulher, parece que o fracasso pesa mais, né? Desmistificar um pouco disso. Então, Girlboss, na Netflix. E aí